Moisés tinha chifres? Sim, estou falando do Moisés da Bíblia, aquele dos 10 mandamentos. E a palavra chifre aqui não é empregada no sentido figurado, de ter sido alvo de uma infidelidade conjugal, mas no sentido literal mesmo. Mas de onde veio essa dúvida? O sujeito que espalhou isso foi São Jerônimo, foi um dos doutores da igreja e foi o responsável por ter feito a primeira tradução da Bíblia do hebraico para o latim. Essa versão da Bíblia, conhecida como Vulgata, foi muito influente durante vários séculos na história da igreja. Ler a Bíblia inteira já é difícil. Imagine traduzi-la do original em hebraico. Um trabalho de tamanho e vergadura evidentemente contém vários erros. Um deles é bem instrutivo e serve de lição para aqueles que acreditam que a Bíblia é um livro à prova de erros. Esquecendo que ela foi produzida por seres imperfeitos como os humanos. Ao traduzir uma passagem do Êxodo, que descreve o semblante do profeta Moisés, São Jerônimo escreveu em latim Cornuta es cefates sua. Ou seja, sua face tinha chifres. Como estava escrito na Bíblia que Moisés tinha chifres, muita gente acreditou, inclusive o famoso artista do Renascimento, Michelangelo. Por isso, a sua famosa escultura representando Moisés atualmente exposta no Vaticano, está ornada com dois belos corninhos. Tudo porque Jerônimo escolheu uma tradução equivocada para a palavra hebraica Karam, que pode significar tanto chifre quanto raio de luz. A tradução mais correta seria então que Moisés tinha um rosto iluminado e não um rosto chifrudo. Vários outros erros de tradução ocorreram na transposição da Bíblia para várias línguas. E em alguns casos, algumas passagens chegaram a ser alteradas. Como aconteceu na Espanha no século XV, quando os monges espanhóis trocaram o termo Babilônios por infiéis, no texto do Antigo Testamento. Uma estratégia para justificar a guerra contra os muçulmanos, que eram chamados de infiéis. Os monges queriam forçar a barra para mostrar que na guerra, Deus está sempre do lado daquele que vai vencer. Pensar a Bíblia como portadora de uma verdade infalível de capa a capa é muito complicado, pois ela foi escrita numa linguagem humana. A linguagem humana não é neutra e transparente, mas foi criada no tempo, moldada por interesses e relações de poderes. Pode-se afirmar que a linguagem está contaminada pelos pecados humanos. Alguns exemplos são bem evidentes na língua portuguesa. A palavra coitado no dicionário significa que ou quem é infeliz, desventurado, inditoso, desditoso. Essa palavra se originou de uma prática bastante cruel e desumana. Em tempos remotos, o chefe dos guerreiros coitava os derrotados, ou seja, a palavra que usamos para expressar pena de alguém surgiu no contexto de um estupro. A palavra judiar é formada pela junção do vocábulo judeu com o sufixo iar. Ela significa tratar alguém do mesmo modo que os judeus foram tratados. A palavra foi inspirada nos sofrimentos dos judeus na Idade Média Europeia, em que muitos foram torturados e queimados vivos. A palavra mulato é usada para se referir a alguém moreno. O vocábulo é derivado de mula, um animal que é fruto do cruzamento de um jegue com uma égua. Essa palavra foi aplicada aos filhos de um casal formado por branco e negro, porque, por causa do racismo científico, acreditavam-se que essas pessoas seriam estéreis, como uma mula. Alguns racistas do século XIX, como o tal de Arthur Goubenot, achavam, inclusive, que a população do Brasil iria desaparecer por causa da esterilidade gerada pela miscigenação racial. Então, quando a gente utiliza palavras como coitado, judiar ou mulato, estamos usando termos que surgiram de uma prática pecaminosa e abjeta. A linguagem não é transparente e pura. Ela é moldada por violências e relações de poderes. A Bíblia, em todas as suas traduções, contém palavras imperfeitas originadas do pecado humano. A impureza da linguagem não consegue retratar fielmente a pureza do espírito. Talvez o significado mais profundo do episódio da Torre de Babel seja mostrar a impureza da linguagem humana. Babel é o radical da palavra Babilônia, que na Bíblia é a cidade do pecado e da dominação. Afirmar que a diversidade da linguagem humana surgiu em Babel serve como uma alerta da impureza das palavras que usamos em nosso cotidiano. Os gregos antigos eram conscientes da impureza da linguagem. Por isso, o deus Hermes era o mensageiro dos deuses, ou seja, ele traduzia a linguagem perfeita dos deuses para a linguagem imperfeita dos seres humanos. Dele deriva a palavra hermenêutica, a ciência que estuda os mistérios da interpretação linguística. O apóstolo Paulo também faz referências a uma linguagem dos anjos, que não estaria contaminada pelos pecados humanos. Só a língua dos anjos conseguiria descrever com pureza a complexidade dos fatos espirituais narrados na Bíblia. Talvez seja esse o principal motivo de Jesus não escrever nenhum texto e se expressar por meio de parábolas. As parábolas não utilizam uma linguagem fechada, pronta e acabada. A parábola é aberta, interpretativa, alegórica. Diz uma coisa, mas significa outra bem diferente. A parábola é simples e complexa ao mesmo tempo. Diferente da lei, que não se discute, apenas cumpre-se, a parábola é feita para discutir, interpretar, reconstruir. Enquanto a lei nos torna passivos, a parábola nos faz uma espécie de coautor dos ensinamentos dos evangelhos. Eu não quero ensinar ninguém em matéria de fé. E você pode perfeitamente considerar que a Bíblia é um livro infalível e com uma descrição exata das verdades teológicas. Sou alerto para o risco de procurar chifres na cabeça de cavalo ou na do coitado do Moisés.